Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo pesado aqui na área Tamo aqui, bem distante da minha city mano, cê é louco, baguizão top aqui hein rapaziada E tamo aqui com o meu polão né cara, eu acho que muitas de vocês tem dúvida sobre Quanto que eu gastei até agora em modificação com o meu polo sedã rapaziada Quanto será que eu gastei no meu polo pra deixar ele assim totalmente diferenciado Como vocês podem ver aí o carro tá muito lindo cara, tá muito lindo de verdade Tá diferente cara, tá diferente de alguns polos que você vê na rua Tá totalmente mudado, escapezão de 4 polegadas A gente vai vir com o projeto de duas ponteiras de 3 polegadas de inox né O carrinho tá bem bonito, como vocês podem ver a traseira Olha a traseirona do carro como que tá cara, meti LED pra todo lado ali Eu liguei todos os faróis de trás né mano, que cê sabe que o polo é só na ponta lá que tem o farol ligado Essas outras pontas aqui não tem, a gente foi e fez a ligação Ficou muito brabo mano, ainda mais de noite Pra quem não viu tá tudo no canal rapaziada, então vai lá E mano, desde instalação tá tudo lá Acho que muito interessante pra você que tem um polo e quer fazer Mas o carro em si cara, tá muito top Desde roda pintada, desde campana Desde envelopamento de black piano Cara, o carro tá totalmente mudado Vamos mostrar a frente aqui pra vocês Cinta de reboque Aqui o farol amarelão né O máscara negra no farol E olha a frente desse carro Rapaziada, como que ficou mano Ficou muito lindo mano Nossa, cê é louco Olhando esse carro aqui eu me apaixono todo dia Cara, olha a frente disso aqui Chama muita atenção por onde eu passo Pergunta sobre as modificações que eu fiz Como eu fiz, se eu fiz em casa, se eu paguei pra fazer E eu fiz tudo em casa rapaziada Saiu tudo no canal Todas as modificações que eu fiz nesse carro Foi totalmente em casa Mostrei tudo Gravei passo a passo Gravei tutorial De todas as coisas Então, pra você que quer mudar seu carro também Mano, passa no canal aí Que tem muito vídeo top pra vocês mano E umas modificações também que eu fiz Em homenagem ao meu canal no YouTube Né mano, é o nome do canal Como vocês podem tá vendo aí Fiz a testeira com o nome do canal Né Por dentro mudei bastante coisa até Também Desde friso Não liga da sujeira Porque tá um pouco sujo mesmo rapaziada Não tive tempo ainda de tá Dando uma limpada aí no carro Porque trabalho em mercado Pra quem não sabe Minha vida é muito corrida Não sou totalmente youtuber Não vivo disso ainda Por enquanto Mas em breve Se Deus quiser vai acontecer Fizemos friso vermelho Né Do Golf GTI Nas portas Vocês podem tá vendo No cinto também eu mexi Né Mexi aí Coloquei o cintão vermelho Coloquei a bandeirinha da Alemanha Aqui mano Envelopei de Fibra de carbono O som O meu painel aqui Essa parte do som Essa parte da Da parte de controle de ar-condicionado Ó Como vocês podem ver Tá de fibra de carbono aí Fiz muita coisa Olha como ficou adesivo Pro lado de dentro Coloquei LED Coloquei LED Nas iluminações Dentro do carro Cara Fiz muita mudança Pintei a roda também Fiz máscara negra No farol de trás Aqui rapaziada Vocês podem ver Que ele é meio escuro Né Então cara Fiz muita coisa Nesse carro mano Desde cabeçote também Fiz o cabeçote dele Preparei o cabeçote Tive que fazer Queimou junta Deu todo aquele BO Então eu gastei uma nota Também no carro Comprei as velas Iridium Tá com as velas De Iridium No carro Que vocês sabem Que as velas de Iridium Consta 300 reais 200 a 300 reais O jogo Ela é um pouco cara Variando das originais Ali da Bosch Que é as normalzinha Pra de Iridium Ela varia o preço Pra caramba A tipo assim Da Bosch Ali Vamos supor aí NGK Uma vela de NGK Original Vai estar uns 180 Chutando aí Acho que uns 180 conto E olha a diferença Eu paguei 300 Nessas velas de Iridium No Mercado Livre Mas tá bom Gosto de mudar pra caramba E fiz muita modificação Então bora lá Acho que muitos de vocês Estão se perguntando Pô Marlon Mas você não falou Quanto você gastou ainda Nessas modificações Você gastou muito Gastou muito dinheiro Mesmo Tem muito dinheiro investido Nesse carro Rapaziada Falar pra vocês Que tem sim Bastante dinheiro investido Muita coisa eu comprei Desde Black Piano Vamos começar Nas coisas mais simples Que eu fiz no carro Que eu não gastei muito E que ficou top Black Piano aqui Nessa parte aqui Da porta do carro Tinha um envelopado De fibra de carbono Tirei Envelopei de fibra De Black Piano O Jetta Ele tem essa parte aqui Em Black Piano Mas é um vidro Que tem aqui Eu achei muito louco Fui e envelopei De Black Piano Rapaziada Vocês podem ver Que ele tá meio fosco Mas isso daqui brilha A hora que você passa uma cera E lava o carro Isso aqui fica brilhando Brilha mais do que a lata do carro Aqui fica muito top E ali eu gastei em média De 40 reais Já mudei duas vezes Então vamos colocar Duas vezes 40 conto Porque eu tinha envelopado De fibra de carbono Fui e tirei Aí fui e comprei O friso Das portas Que eu paguei 60 reais Ali Em 5 metros Parece 5 metros na época Que eu comprei E tinta pra roda Pintei umas 3 vezes Já a minha roda Também ali Gastei em média Dessas 3 vezes Uns cento e pouco Que eu gastei Nas rodas Porque eu comprei 4 sprays Em todas Em todas as vezes Que eu fui comprar É claro Que tipo assim Não precisa rapaziada Não precisa você comprar 4 sprays Pra estar pintando Nas rodas Eu comprei Porque eu não tinha Meia noção De como que era Eu nunca tinha pintado roda Fui e comprei Na primeira vez Então gastei uma notinha Até cada um 18 conto aí Mas aí eu fui Na segunda vez Que eu fui pintar Eu comprei 2 só Que deu pra pintar Um deu pra pintar 3 rodas ali De boa Deu pra pintar As 4 E o outro Eu fui e passei Por cima ainda Pra deixar mais preto Então eu gastei Eu pintei essa roda Aqui umas 3 vezes E tá sujo O carro tá sujo A tinta também Do pneu Que muitos que tem dúvida E quer saber Da tinta do pneu A tinta do pneu Eu gastei em média De 5 reais Comprei a tinta Em casa de papelaria Mesmo Tem o próprio canetão Uma vez eu comprei O canetão também Paguei em torno De 30 reais No canetão Só que não durou muito Aí eu fui Peguei a tinta mesmo Ficou bem mais top Desde escape Rapaziada Vamos começar lá Nas coisas que eu gastei Pra caramba Escape motor Na parte do meu escape Ali rapaziada Eu já gastei uns mil reais Na parte de escape Desde compra de escape Pela internet Comprei a ponteira O abafador JK Paguei acho que 200 189 Alguma coisa assim Fui Coloquei Mandei instalar O cara cobrou 80 conto Na primeira vez Pra instalar Instalei Aí eu não Fiquei um tempo com ele Não gostei Fui Cortei a dupla Meti essa ponteira Aqui de De inox Gastei mais uma nota Gastei em média De 200 reais Ali pra Só pra ele colocar A ponteira Fora a ponteira Que eu comprei também E Fiz Mexi o escape Aí Fui Tirei o abafador Do meio Cara Que eu fui Na casa do meu tio Que é mecânico Fui Tirei o abafador Do meio E eu gastei ali Ele cobrou barato Até Tipo assim Ele cobrou Porque ele fez Ele gosta também Ele cobrou a base De 100 reais Né mano Nessa parte aí Do abafador Do meio Que ela fica no meio Silenciando bastante O barulho do carro Parte de cabeçote Cara Parte de cabeçote Foi feita Rapaziada Foi totalmente feita Ali O que que eu fiz Eu Queimou junta De cabeçote Rapaziada Entrou água No óleo Deu aquela Travou o motor Em casa Tive que mandar fazer Gastei uma nota Aí Gastei em torno De 2 mil reais Pra tá fazendo Desde peça Desde Nossa cara Deu muito trabalho Eu troquei o óleo Duas vezes dele E aí Queimou a junta De cabeçote Mesmo trocando Duas vezes o óleo Dele aí Perdi um dinheirão Completando o óleo Também E Foi isso aí Rapaziada De meta de 2 mil reais Ali no cabeçote Mas Ficou top Cara Entre modificação De spray Também Que eu comprei Pra pintar na frente Fiz a funilaria dele Rapaziada Eu fiz a funilaria dele Meu polo Já foi feita A funilaria Aqui principalmente Na parte do capô Né Nessa parte do capô Aqui foi feita Queimou Queimou muito O capô Já veio meio assim Queimado Mandei fazer As laterais também Meu cachorro O cachorro da minha irmã Riscou bastante Tive que mandar fazer também Né Mas Resultado Ficou top Cara Fiz o teto Também Pintei o teto Foi pintado o teto Também Rapaziada É a traseira Lá também Gastei ali Em média De mil e duzentos reais Pra pintar Capô Dar uma retocada Na lateral Pintar em cima E a traseira Né E fazer o polimento Completo Foi mil e pouco Mil e duzentos reais Que eu gastei E na parte O que mais Tá faltando Aqui cara Que eu coloquei Na parte do meu canal Lá O adesivo Lá Eu paguei em média De sessenta reais Acho que sessenta reais Ali Na base do adesivo Né Aqueles encostinho vermelho Que tá no cinto lá É caro Sim rapaziada Aquilo ali foi setenta e oito conto Mano Falar pra vocês Caro pra caramba É O xenon também Eu mudei O meu ele queimou Quando veio o original Queimou Eu tô usando o xenon No farol milho Ali em cima Em cima ele já veio com o xenon Embaixo também Ele já veio com o xenon Só que que queimou Uma lâmpada do xenon Eu paguei duzentos reais Nenhum par Nenhum par não rapaziada Nenhuma lâmpada do xenon Que não foi trocada as duas Trocou só uma Paguei duzentos e vinte e cinco reais Então vocês podem ver Que cara Que as modificações Não é barata Aí pintei Comprei o verniz vitral Pra pintar o O vidro ali do carro Paguei em média De três a cinco reais Essa média aí Então tem muita modificação Cara Pra quem acha Que é barato Fazer Não é Você vai gastar Você vai colocando tudo Na mesa assim Você vai vendo Os valores que dá Mas eu tô feliz Com o carro assim Ah rapaziada Eu tenho um volante Também que eu alterei Né mano Coloquei o volante Do Golf TSI Do modelo TSI Coloquei esse volantinho Aqui Volantinho muito top Eu tenho que fazer O acabamento dele De novo Cara Que vocês podem ver Que tá bem descascado Aqui bem queimado Vou tá tirando isso aqui E vou tá fazendo E fazendo a costura vermelha Vai ficar muito top Mas tem muita modificação Envolvida O carro tá lindo demais Eu curto esse carro demais É um carro que eu me apaixono Todos os dias Pra quem curte polo Pode comprar sem medo Que esse carro é lindo Vai te trazer muita coisa É completasso Tem tudo que você imaginar Então é isso rapaziada Gastei uma nota aí Mas o carro tá top Rapaziada Rapaziada Eu já peço pra vocês Fortalece demais A gente nessa caminhada Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Mano Tamo rumo a 16 mil inscritos A gente vai bater se Deus quiser E 16 mil inscritos Vai vir o novo escape do polo Rapaziada A dupla Essa aqui ó Que tá ali dentro Rapaziada Que eu já gravei um vídeo No canal mostrando com detalhes Aquela ali vai vir no polão Com 16 mil inscritos Então compartilha o máximo Se inscreva Ative o sininho Compartilha E é nóis rapaziada Obrigado por tudo E é nóis rapaziada